Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui em tempo real, tá? Porque eu gravei um vídeo aí que era feito de perdão a todos vocês e o que aconteceu? O vídeo saiu sem som, gente, né? Eu editei os dois e na hora de botar para subir aqui no canal, eu me confundi na hora e coloquei o vídeo que estava sem som. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar também esse pezinho de porta, essa flor que eu confeccionei e também pedi perdão a vocês pelo erro aí que eu comentei, né? Se eu tivesse colocado pelo menos uma música, aí tá certo, mas eu não coloquei nada e o vídeo ficou muito ruim, né? Hoje eu fui assistir na conta do meu esposo e vi que o vídeo eu tinha colocado errado. E eu tentei fazer um short agora, não sei o que aconteceu, eu não consegui enviar o vídeo short. Aí aqui, ó, eu tô fazendo aqui esse pezinho de porta, que é a encomenda que eu recebi, tá? De três pezinho de porta, todos da mesma cor, a flor vermelha e essa parte aqui preta, tá? Então, aqui eu tô fazendo seis pontos altos, cinco, seis, e aqui eu faço meu ponto relevo, meu primeiro ponto relevo pra subir fazendo ponto relevo, tá? Aí aqui eu introduzo a minha agulha aqui, ó, fazendo meu ponto baixíssimo, subo com duas correntes, passo a minha agulha aqui, aqui eu já conto com essa correntinha, que ficou dois pontos, dois pontos de base, aí vem mais outro, três, quatro, cinco, e com esses seis. Aí eu venho aqui, ó, meu ponto relevo, passo a linha na agulha, aí vem no próximo, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aquele vídeo lá, gente, eu vou botar ele no privado, tá? Se eu conseguir editar ele, eu vou postar aí novamente, soltar, deixar ele aí pro público. Aí aqui, ó, eu faço meu outro ponto relevo, que é o meu segundo, tá? Então, são seis pontos altos com um ponto relevo, sete, tá? Ó, dois, quatro, cinco, cinco, três, aí eu venho aqui e faço meu ponto relevo, aqui, ó. E agora aqui, isso aqui é só repetição, tá, gente? Quem não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, tá? É, compartilha esse vídeo pra mais pessoas, ativa o sin das notificações, na opção todas, pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada, tá? E aqui é só repetição, seis pontos altos, deixa eu ver se eu fiz aqui, três, tem cinco, com esses seis. Aí eu venho aqui, ó, sete, aí novamente, é só repetição. Eu vou fazer os meus aqui, e depois eu volto com vocês, mostrando como é que vai ficar, tá certo? Deixa eu chegar logo na emenda, novamente, pra vocês verem. É, faz rapidinho, um pezinho de portê, se eu tô vendendo por vinte reais, cada um. Ó, outro ponto relevo. Mais seis pontos. Eu vou repetir isso aqui por onze vezes, tá, gente? Essa repetição aqui. Dependendo do tamanho que você quer. O meu, eu faço onze carreirinhas dessa, tem gente que faz seis, tá? Depende de pessoa por pessoa. Eu faço duas, tá? Eu uso onze... Eu vou aqui. Tchau.